Afinal, por que é que temos linhas na palma das mãos? As linhas nas palmas das mãos são formadas durante o desenvolvimento embrionário devido ao crescimento e dobras da pele. Essas características são influenciadas por fatores genéticos e movimentos repetitivos das mãos no útero. Do ponto de vista místico, algumas pessoas acreditam na quiromancia, uma prática de leitura das mãos associada à adivinhação. No entanto, cientificamente, as linhas das mãos são simplesmente características da pele e não têm base real na previsão do futuro. A leitura das mãos, historicamente conhecida como quiromancia, existe em várias culturas e é levada a sério por alguns buscando compreender a personalidade e prever o futuro. Enquanto para alguns é uma forma de entretenimento, para outros tem significados espirituais e religiosos. As linhas específicas nas mãos, como a linha da vida e a linha da vida,